Night School, Operação Supletivo Agora Vai Me surpreendeu e muito, até que enfim um bom filme após uma horda de filmes ruins, e alguns no máximo medianos que a Netflix tem adicionado ao seu catálogo. Logo no começo do filme, o pai de Terry, interpretado por Keith David, dá uma pequena lição nele. Terry fala que afro-americanos são prejudicados nas provas do ensino médio pelo sistema, porém o pai lembra que sua irmã Denise tirou 1540, uma nota altíssima, sendo que ela também é afro-americana, e que o maior problema na verdade é ele mesmo. A reflexão nas entrelinhas, a meu ver, é que mesmo tendo problemas no sistema, se a única ação for se vitimizar, as coisas não vão mudar. É preciso também agir, procurar ser forte, buscar os objetivos e ser maior que tudo isso. Não reagir ao sistema de um jeito fraco, mas ser a mudança. Pois os universitários de hoje são juízes, promotores, advogados, deputados e presidentes do amanhã. Claro que neste caso, tem um problema que é exposto no decorrer do filme. E Terry é dislexo e tem muitos outros problemas de aprendizagem. Mas isso não muda a mensagem, pois Terry e sua família nunca prestaram atenção nele que chega, procurando melhorar ou entender por que não conseguia progredir enquanto sua irmã conseguia. No meio da prova final do ensino médio, Terry surta e sai berrando falando que todos são e serão fracassados. E que ele vai vencer na vida enquanto todos vão ficar ferrados. E daqui a alguns anos ele vai estar em um carrão com uma linda mulher. Logo, 17 anos se passaram e realmente ele está num Porsche com uma linda mulher. Prevendo tudo o que ele falou, mas ele também está enforcado, pois o padrão de vida que ele leva é insustentável para a renda que o trabalho o dá. Ele é funcionário em uma loja de grills, porém ele continua insistindo nesse padrão alto, para impressionar sua namorada e não perdê-la. Terry é um típico exemplo de aceitação social, que faz de tudo para ser aceito. E não simplesmente busca ser aceito ou não pelas pessoas pelo que ele é, e não pelos seus bens e conquistas materiais. Puro teatro, vivendo uma vida falsa só para ascender socialmente. Bom, inicialmente já temos o que refletir. Ele realmente pode ter conseguido o que ele profetizou, porém, a falta de estudo o levou a conseguir isso numa corda bamba, prestes a falir a qualquer momento. Realmente, isso é algo a se refletir, não é? Elevando a situação para mais camadas, não vou entrar no mérito de que vocês devem ou não entrar numa faculdade. Mas vou entrar na discussão do estudo em geral, na busca pelo conhecimento no sentido mais profundo. Em achar nossa vocação e evoluir e empreender por meio dela, além de ser feliz fazendo o que ama, pode-se com a cabeça mais livre e saudável buscar formas de empreender e ascender economicamente. Estou me referindo à mais pura vontade, à mais verdadeira, pela busca do conhecimento e não pelo diploma, pelas honrarias. Você pode achar que não é possível ascender economicamente e ser grande em algo sem cursar uma universidade. Isso é mentira, pois muitos dos maiores empreendedores que o mundo já viu nunca entraram numa universidade. E mesmo assim fazem e fizeram tantas coisas, como por exemplo, David Karp. Com 15 anos, Karp largou a escola e começou a estudar em casa, fundou o Thumberley, que foi adquirido pelo Yahoo por 1,1 bilhão. Mesmo após a compra, Karp permaneceu como o senhor da companhia. Dustin Moscovitz. Após dois anos em Harvard, Dustin, que era amigo de quarto de Zuckerberg, saiu da faculdade para se dedicar inteiramente ao Facebook. Hoje, ele possui uma fortuna estimada em mais de 5 bilhões. Outro exemplo é Bill Gates. Gates, juntamente com Steve Jobs, são os mais famosos a abandonar a faculdade. O fundador da Microsoft cursou 3 anos em Harvard e, segundo ele, tinha créditos suficientes para se formar, porém, nunca teve interesse. Em 1975, fundou a Microsoft e se transformou no homem mais rico do mundo. Com uma fortuna de mais de 77 bilhões. Gates e os que citeis estão entre tantos outros bilionários da nossa época que escolheram um caminho alternativo e se tornaram gigantes. Veja bem, não estou falando para vocês seguirem esse caminho, não. Só estou relatando que é real o que aconteceu, porém, nem todo mundo consegue seguir esse caminho, claro. Cada um tem um objetivo e variações no estilo da busca. As coisas não são tão simples como parecem. Não é como se fosse uma receita de bolo. Eu tenho um preceito básico para isso, de se vale ou não a pena ingressar em tal curso, seja ele numa faculdade, curso técnico ou qualquer outro. A resposta é simples. O professor é bom? Ele é um mestre que busca sem se cansar pelo conhecimento na área, sem se prender a agendas facultativas? Se a resposta for sim, então vale. Caso contrário, não vale nem meu dinheiro, muito menos meu tempo. Terry planejava pedir Lisa, sua namorada, em casamento. E o que ele fez? A leva para a loja de grills e conta a ela que em breve ele será o chefe ali e pede ela em casamento. Foi meio que um, olha só, eu ainda vou me tornar importante e vou ter muito mais dinheiro. Por favor, case-se comigo. No meio de tudo isso, acontece aquele acidente com o gás. O protagonista é atirado no meio da explosão para fora e cai com tudo sobre o seu Porsche. Que cena fantástica, meus amigos. O filme soube trabalhar muito bem esse jogo de interesses, esse conflito interno com o roteiro. Muito bom, realmente muito bom. Ele tinha tudo encaminhado e do nada seu mundo começou a ruir. Perde quase tudo como um passe de mágica. Pois, logo ele ficou sem o emprego. O patrão usou o dinheiro do seguro não para recriar a loja, mas para ir embora para a Flórida. Terry também perdeu seu posto para o banco. Sem emprego, não há dinheiro para as parcelas. Veja bem, essas coisas não são enraizadas profundamente em nossas vidas. Entenda. Você pode ter um trabalho que seja quase um só com você. Mas aí estamos falando de vocação. Aonde você pode até trabalhar para uma empresa, ser demitido, mas mesmo assim você continua de alguma forma. Pois é algo que está em você e que você ama. Então, você não perde o chão como Terry perdeu do dia para a noite. Você pode até sair de um chão liso e ir para um chão áspero. Onde você pode decidir ficar de vez ou dar um tempo ali e continuar a sobreviver enquanto planeja um novo caminho. Mas sem o chão você não fica. É incrível como o filme te pega pela mão e não te solta nem por um segundo. Ao meu ver, todas as cenas foram muito bem planejadas e muito bem executadas. Eu achei que chegaria um momento que o filme oscilasse, mas não ocorreu. Enquanto assisti aquele momento em que todos vão para casa estudar, achei que a partir dali a coisa ficaria meio monótona e o filme cairia de rendimento. Mas não foi o que aconteceu. Logo após isso, rola a invasão na escola e novamente o filme surpreende. Terry foi fazer as aulas do supletivo e arranjou um emprego em um fast food de frangos, sem contar nada a sua namorada e futura noiva. Para ela não saber que ele nunca se formou e também que está trabalhando em um fast food. Ela acha que ele já está trabalhando com o Marvel como analista. Porém, no decorrer da história, ela acaba descobrindo e a casa cai. Todo o seu teatro desmorona. Ela deixa bem claro que ela não se importa com o carro que ele anda, o relógio que ele usa. E por isso ela fala que ele não o conhece bem. E se não a conhece bem, não tem como amá-la verdadeiramente. Realmente, no filme inteiro ela não parecia ser uma mulher que baseia-se nas escolhas pelo status. Terry estava com esse viés de aceitação social desde o colégio há 17 anos atrás. Isso sempre foi mais importante a ele do que ser honesto, ser verdadeiro e temendo que prestar atenção em sua noiva mais do que tentar impressioná-la. Sendo com o seu carro ou suas mentiras. E ele nem percebeu que o que realmente chamava atenção nela não eram essas coisas, mas era ele. A obra fecha com maestria na formatura, aonde Terry é escolhido para fazer o discurso e aí vem a redenção dele. Confessando a todos que ele é um mentiroso, um falastrão, que todos esses anos ele viveu uma mentira. E tudo foi falso, que ele era falso, que mentia por vergonha. E após isso ainda vem a redenção final, com sua ex-namorada, aonde Terry se reapresenta a ela, dizendo que abandonou a escola, mora com sua mãe, trabalha em um fast food de frangos e anda de ônibus e a chama para sair. Mais vale uma realidade simples do que um teatro encenado em um castelo de areia, prestes a desmoronar a qualquer momento. Sabe o que te faz ver um filme novamente? Pode ser diversas coisas. Entre elas, cenas de ação incríveis, uma trama sem igual ou então diálogos muito bem trabalhados, com muita riqueza. E te fazem refletir, neste caso, refletir e rir. Às vezes um, às vezes o outro, às vezes as duas coisas. Mesmo já sabendo o que aconteceu no filme, Operação Supletivo eu verei novamente um dia. Pois, o que ocorre no caminhar da história é o que realmente é importante a ser notado. Os diálogos são muito bons. Dá para rir de novo e de novo e perceber novas coisas. Valeu e muito assistir Night School. Operação Supletivo agora vai. Esse filme é daqueles que boto na minha lista de melhores filmes de comédia. Pois, além de ser muito engraçado, me fez refletir sobre várias coisas. Se vocês ainda não viram, não percam esta grande obra. Inscrevam-se no canal Ainda É Cedo, 7 ou mais vídeos por semana sobre filmes, séries e animes.